E aí gente, tudo bem? Bruno Coquioli aqui da Zahill, mas hoje não só não estamos da Zahill, como estamos num parceiraço nosso, que é o FID, e hoje, gentilmente, a chefe Ale. Chefe, obrigado, obrigado por receber a gente aqui hoje. Obrigada a vocês por estarem aqui, sempre portas abertas, parceiros maravilhosos nossos aqui. Primeiro eu queria contar que estamos tomando uma parceria já com mais intensidade de bastante tempo que a gente tem com o FID aqui, os vinhos da Zahill a gente encontra aqui, e escolhemos dois vinhos do Chateau Los Boldos, produtor lá do Chile, que a gente trabalha. Escolhemos duas vinhas diferentes. Queria saber que carne você escolheu pra gente beber com este vinho. Trouxe um filé mignon, eu fiz um simples filé mignon, que é puxado na manteiga, com ervas, finalizado assim, finalizei com flor de sal, mas em casa pode ser sal fino ou salzinho de parrilha. Então é uma carne mais magra, uma carne fácil, macia, fácil de comer. Dá pra comprar essas coisas pra ter em casa e tentar fazer parecido em casa. Total, total. Tudo é carne e tudo é fácil de fazer. Só basta a gente dar um pouquinho de amor que sai. É verdade. E se tiver um de quente de vinho também? Ah, sempre. Chateau Los Boldos, Tradition Reserve, Cabernet Sauvignon. Cabernet um pouquinho, mais tranquilo, mais leve. Isso. Junto com o filé mignon. A segunda carne que eu trouxe pra acompanhar o vinho é um chorizo, nossa linha reserva do produtor. Então ela é uma carne já com gordura externa, né? Então ela vem cercada da gordura. E é uma carne mais densa, ela é uma carne mais pesada. E aí eu já fiz o outro preparo, eu já fiz ela no fogo, na brasa. Que aí adiciona também uma camada de sabor. Exato. Tem no total, tem ali a fumaça, né? Tem o fogo, tem o sapecá ali, né? O Maiar diferente. Sim. Esse aqui é um vinho, por exemplo, que já passa bem mais tempo por barrica, contato com carvalho. Tá. Então vai adicionar quase que necessariamente aquelas coisas que a parrilha adiciona na cara. O defumadinho, o tostadinho. Sem dúvida nenhuma, o Chateau Los Boldos, o Grand Reserva, eu acho que funciona muito bem. Bom, eu não me aguento, eu acho que a gente tá na hora de falar, inclusive, que... Enfim, vamos fazendo isso aqui, mostrando as carnes, mostrando o vinho. Mas a partir de agora, de hoje, galera que vier aqui na loja do Feed, comprando... Na primeira compra, 10% de desconto, levando uma garrafa de vinho Zahil. E qualquer tipo de corte de carne é nosso. Já tá no ar, e ó, espero vocês aqui, viu? Parece que quem sabe a gente tá aqui provando vinho, comendo carne juntos. A gente se fala. Tchau.